É a hora, Tropa Grower! Vamos começar a falar agora, então, de extrações medicinais. São vários tipos de formas que a gente tem pra extrair o crema, o mel, o goma ali, hein, Tiagão? E aí, são várias possibilidades de tratamento também, né, cara? Vamos começar a introduzir esse assunto? Bora que bora, cara, que é esse que interessa pra gente, né, que o que importa pra gente não tá ali na folha, a folha é só um mero símbolo, o símbolo, né, porque o que interessa pra nós mesmo é o tricominha, tá ligado? Tem aquela nossa história, né, quem olha pistilos não colhe tricomas, né, então, por quê? Porque o que interessa, de fato, é os tricominhas, as extrações, o que é extração? É um aglomerado de tricomas, apenas isso, sem mais nada, qualquer coisa que tiver ali na extração, junto, que não é tricoma, a gente chama de contaminante, então, não se estranhe quando usaram esse termo, esse racha que tá meio contaminado, né? É contaminado, às vezes, com uma folhinha, às vezes, um tricominha que passou ali, um tricominha não, um pistilinho que passou ali, despercebido, caiu, entendeu? Aí o pessoal já fala que é contaminante, então, não significa que tá estragado, calma lá, né, mas é isso aí. Que massa, que massa. E aí, a gente tá vendo essas fotos aqui, né, Tico, e aí, cara, é tudo maconha, é tudo tricoma aqui, só que você vê que formas diferentes, texturas diferentes, né, e isso são as extrações, né, cara? Cara, as extrações, as extrações é um passo importantíssimo, né, a gente tem o cultivo como o primeiro passo importante pra você chegar à sua medicina, e as extrações é o segundo passo muito importante pra você, né, Tiago Reisa, chegar a uma medicina de qualidade e hoje, né, trabalhar um pouco esse assunto, se aprofundar. Uma boa extração significa um bom remédio, né, significa uma boa experiência com o teu medicamento ali no final, né, não, mano? Exatamente, que é ali que uma boa extração vai fazer com que você consiga obter, né, os canabinoides ali, os terpenos, flavonoides, na sua concentração máxima e na sua pureza máxima, né? Muitas, algumas pessoas gostam daquele sabor mais herbal, né, que tem ali a clorofila, e que pra alguns casos, sim, isso ajuda, faz muito bem, que, né, no caso do RSO, na seringa, né, que a gente pode ver ali na imagem, mas tem pessoas que são meio alérgicas, podemos dizer assim, entre aspas, né, vamos deixar assim, não tem, tem uma reação de repulsa com esse sabor, e aí prefere essas outras extrações mais refinadas, onde a matéria vegetal realmente é excluída do assunto, é só os tricomas. E aí, tem aqueles que querem uma extração mais clara, ou seja, vai ter os tricomas mais branquinho, né, um pouco antes do ponto que o ticão gosta. O ticão gosta dessa cor aí, ó, da cor de ouro, né, dessa cor angular bem forte. O mel. A cor do mel, exatamente, do puro creme do milho. E aí, como o Guilherme fala aqui, né, ó, nós cultivamos tricomas, esse é o ponto de fato, então vamos entrar, né, a gente sempre fala aqui dos tricomas, talvez seja, talvez não, com certeza é a estrutura mais importante que diferencia a planta de cannabis de muitas outras plantas, os tricomas também são contidos em outras plantas, mas a qualidade da produção do tipo de tricoma que é produzido na cannabis é o que gera essa fábrica dos cannabinoides, terpenos, flavonoides, toda a composição química da planta, né, Tiagão? Exatamente, então, assim, a gente tem várias estruturas, tem umas estruturas de tricomas de formato de espinho, que é o que acontece quando a gente mexe, assim, às vezes na planta, e a gente fica todo meio vermelho, coçando, são esses tricomas em estilo de espinho, que é o mecanismo de defesa da planta. Por isso que a gente fala assim, ó, quem fica tocando muito na planta, tá ligado? Porque senão você fica danificando esses tricomas e acaba ferrando com o sistema natural de defesa ali da planta. E aí, lá um pouquinho mais pra frente, né, no estágio já de floração, ela começa a produzir um outro tipo de tricoma, que é o glandular, o que produz o óleo ali, né, que a gente quer que é esse formato tricoma que a gente tem ali à direita, né, porque o que interessa pra gente é só essa bolinha de cima, né, só a cabeça do cogumelo. É, é, é ali que tá a magia, né, cara, é ali que a gente quer tirar, é isso que ao fim e ao cabo você vai tirar da planta pra formar aquilo que a gente viu no slide anterior, né, das formações ali de uma maneira geral. E aí, Tico, o que a gente sempre pontua, né, no nosso Torne-se um Grover, no curso, na consultoria, é essa evolução, a maturação dessa estrutura dos tricomas, né, então eles vão ter um tempo ali de nascimento, estruturação, aí a produção propriamente e aí a degradação. Vai chegar no final do processo, vai começar a degradar como ciclo anual da planta. Peraí, 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 peraí. Ô, antes da gente continuar, já quero saber se você tá gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro, você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve pra essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir pra escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem pra comunidade Grover Maker. Enquanto você escreve, aquele pegue. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem pro teu cultivo orgânico. Exato, é muito importante, mas muito importante, né, vou puxar o Thiago Reis já já de novo. Saber justamente o momento de você colher. A gente tem a máxima aqui do canal, que é assim. Quem vê pistilho, que é outra estrutura da planta, não colhe o tricoma, que é o de fato onde a gente vai tirar a nossa medicina. Às vezes uma planta, né, Thiago Reis, com pistilho já envelhecido, não tá ali com o seu grau de maturação dos tricomas adequado pra você tá fazendo ali a sua extração. E também queria que o Thiago comentasse que essa maturação dos tricomas também afeta no resultado e no efeito, né, que a gente vai ter ali da nossa medicina, né. Exatamente. E aí eu queria chamar um pouquinho uma atenção, cara, pra essa galera que gosta, né, essa galera muito gourmet, pá, que gosta de coisinha de copa, gosta muito dessas questões de Instagram. E assim, a extração muito clara, tá ligado, ela vai ter os tricomas claros, né. Então a gente vai ter ela, tem gente que tá fazendo extração, que faz extração, tá ligado, lá fora, pra essas coisas, né, pra esses torneios, vamos dizer, nesse primeiro momento aqui, nessa primeira foto. Eles transparente mesmo. E aí que a gente fala, meu, mas a medicina que tá ali disponível, tá ligado, é o de interesse, tá ligado, do paciente, tá ligado, porque ali ainda tem muitos terpenos e poucos canabinoides. A formação... Ô, Thiago, é mais ou menos como pegar um fruto que ainda não tá maduro ainda, né, cara? Mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente, é um fruto verde ainda. E aí a gente tem, né, natural, a gente tem essa foto do meio, que seria aquele fruto que tá naquele ponto que a gente pode colher, que ele ainda pode, que ele vai amadurecer ainda, saca? Essa questão aí. Então você pode ver que aqui na foto do meio, alguns ali estão levemente dourados, né? Sim. Então esse é o ponto que a gente já quer ali, né? Que eles estão bem brancos, bem branco mesmo, assim, bem açucarado, bem nevado, bem corzinha de neve. Esse é o momento da produção, de fato, dessa estrutura, né, cara? Aí é o ápice de produção de canabinoides, terpenos e flavonoides. A partir daí, a gente já vai começar a ter as degradações dos canabinoides. E o que isso significa? Parte dos CBD-A, dos THC-A, passam a neutralizar, THC, CBD... Uma discarboxilação natural, né, Tiagão, praticamente? Exatamente. Forma um pouquinho de CBN e aí ele vai ganhando essa coloração mais zambar. Então, assim, é uma questão natural, um processo natural da planta e aí o que a gente fala? O momento de colheita, eu diria que é dessa foto do meio pra última foto que tá mais zambar, né? Aí você vai escolher numa régua, você vai descobrir ali qual que é o seu estágio de preferência, tá ligado? E a coloração final disso daí, ela crema, né, velho? Alguns vão estar um pouquinho mais claros, outros aqui vão estar um pouquinho mais escuros, mas isso nada tem a ver com impureza da extração. E sim com o ponto de maturação dos tricomas. E aí aquela história, né, Tiagão, cada ponto dessa maturação, é como você falou, vai dar uma qualidade diferenciada e um tipo... E às vezes é importante, né, dependendo do tratamento, você colher com os tricomas mais claros, ou você colher com os tricomas mais, ali, leitosos, ou você até esperar degradar um pouco a planta, dependendo ali do que você precisa, né? Exato. É, particularmente, no meu processo, prefiro, né, o churu, quero até chamar o churu pra comentar um pouco isso, desse lugar que eu gosto, né? Eu gosto de pegar ali, ó, os tricomas mais ambas, porque o meu objetivo terapêutico, churu, é chegar em casa e dar aquele nananeném, apaga disjuntor, né, dorme em paz e amanhã a gente se vê, né? Esse é um pouco do meu tratado ali com o doutor Amanda pra chegar na minha medicação. Como é que o churu gosta, irmão? O churu gosta de todo jeito, olha a cara de churu. Peraí, 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 de novo eu aqui interrompendo, mas ó, pra dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora, deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí pra conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia pra levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante pra quem tá buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, doutor Thierry. Pra você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? Marcha! Olha, o Thiago Reis, deixa eu fofocar aqui um pouquinho, pessoal. O Thiago Reis que fica aí bancando aí, que só gosta do leitoso. Mas eu tenho certeza que ele consome do âmbar também e não assume. E eu vou falar aí pra vocês, ó. Esse nano neném à noite, essa aí da última foto, à noite, tá? Se você já experimentou uma índia e cair bem madurinha, bem curadinha. Porque eu vou falar, Thiago, você pega esse tricoma âmba, coloca pra curar três meses. Eu vou falar, hein? Não tem sonífero melhor. É uma delícia pra você tomar e dizer o seguinte, amanhã eu vejo o que é que eu faço. Hoje eu tô aqui, né? Vou falar pra você, Churu. Naquela seca, tá ligado? Eu colho até nessa primeira foto aqui, só pra passar a vontade. É verdade. Na limpeza de canela. Eu já vou perguntar pro chat, pedir pro chat dizer aí, ó. Que estágio colhe? Transparente, leitoso ou âmba? Vai, chat. Mete no chat aí pra gente ver como é que você tá colhendo ultimamente. A gente vai entender agora, né? As formas de você tirar esses tricomas, então, da planta. E aí a gente pode usar solventes ou fazer sem solvente pra tirar, extrair esses tricomas da planta, né, Thiago? E aí a gente vai ver como é que você tá colhendo.